viste ae umas costas do doago mas ae atue usca ar ah ae 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 De frente pô, vai bater os pés e afetar. Vai nas costas de novo. Viu que foi entrando um acerto? Ele bateu os pés e afetou. Parece um sapo, abrindo as pernas. Olha o outro, o cara foi difícil. Vamos lá. 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 Vou tirar um agora. A gente tá com isso, não dá maluco. Não tá bom não. As outras são melhores. É melhor que você entra. Tá vendo? Aí... É o costume, eu tirava nem colocando a cabeça de idade, que é o presente. O costume a gente perde a prática. E o peso, viu? Agora eu tento mais! Espera, vai! Um... Um... Dois... 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 Vão... Tô... É... Vai! Vai! Ok, ok, ok.